Entenda, as tripulações são para toda a igreja, todos aqueles que querem de verdade seguir a Cristo. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz que aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua luz e siga. Você acha que carregar a cruz é alegria? Acha que carregar a cruz é opa-opa? Acha que carregar a cruz é dar tudo certo e tudo bem? Não, carregar a cruz é tripulação, carregar a cruz é sofrimento, mas pós-cruz tem glorificação. Após a cruz é palco, após a cruz tem corpo transformado, tem mente transformada, tem caralho transformado. Mas é após a cruz, que os sofrimentos deste tempo presente, desta atualidade, destes momentos, de tudo aquilo que você tem passado, tem nada. A glória se compara com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. A glória, que há de ser revelada em nós, nem se compara com este tempo que você está vivendo. Desta glória, que talvez você esteja querendo aqui, talvez não esteja aqui. Porque a maior glória que nós lhe haveremos de ter, estará no céu de manhã. Podemos até mesmo passar a vida inteira em sofrimento. E portar-nos a glória que nos há de ser revelada em nós, no céu. E para que hoje, eu e você tenhamos esta salvação ou esta glória. Nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E talvez você não entenda, mas eu quero que você compreenda que Deus está no controle da tua vida. E que Deus é quem está fazendo o que está fazendo com a nossa vida. Estamos lutando hoje, com o propósito de irmos para o céu. Este deve ser o mesmo, o seu propósito. O propósito do crente. Não é buscar glória terrena. Não é buscar reconhecimento de um e de outro. Ah, porque o pastor Abraão, vem com o pastor Abraão, vem com a casa de casa. O pastor Abraão, vem com a pátria, ele nem me olha. Eu limpei o banheiro, eu baixei no Avivo Mádias, janei no culto regional. Eu me preparei para cantar. Não me dê uma oportunidade. Você está servindo aqui. Não me reconhece. E você serve aqui. Porque quem te reconhece é Cristo. Não, pastor Abraão. Quem reconhece o teu esforço é Deus. Não, pastor Presidente. E se Deus não quiser te abençoar neste plano, saiba. E alma, glória futura para o próximo plano. Talvez na angústia, na prova, você está passando pelo que for. Ele está lá caladinho. Para ver o teu proceder. Para ver se você é fiel, para ver se você é justo mesmo. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele está do teu lado. Ele estará contigo. Na sua angústia, Ele estará contigo. Deus vai te tirar do meio da angústia. Ele vai te colocar na glória dEle. Na presença dEle. No poder dEle. Do cheio dEle. A tripulação, ó. Passou. A angústia, ó. Passou. 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 Passou.